Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal, enquanto durar a licença parental. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas nos tira do ouvido. Chega daqui mais um programa com a sua abertura sensacional sobre a licença parental, rima não intencional. Porém, essa semana já conversei ali com o comendador. Teremos o retorno do comendador muito provavelmente ali depois do feriado do 7 de setembro, alguma coisa do tipo. Então, os ouvintes que estão com saudade do comendador, do programa focado no coronavírus, então, daqui a pouco, a gente vai matar a saudade, podem ficar tranquilíssimos. E, falando em feriado do 7 de setembro, infelizmente, a véspera do 7 de setembro, ela acaba estando muito relacionada ao incêndio do Museu Nacional em 2018, que foi no dia 2 de setembro. Além de ser a véspera, na época, eu e o Matias, a gente ia fazer um Fronteiras Invisíveis focado na seleção brasileira, por conta do 7 de setembro, e aí a gente bodiou total de fazer. Então, nessa semana, na última quarta-feira, a gente publicou o repertório com o Daniel Hittner, repórter do Valor Econômico, foi um papo sobre economia, Mercosul, jornalismo, tá lá no feed do repertório, vão lá ouvir e se inscrever. E, na semana que vem, para marcar esses três anos de aniversário, é uma data triste, a gente vai publicar a nossa entrevista com o professor Alexander Kellner, que é o diretor do Museu Nacional, mais de um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, nos recebeu, foi super gente boa. No final da entrevista, eu vou dar spoiler, no final da entrevista o Matias estava chamando ele de Alex, Então, um cara muito acolhedor, muito didático, então, fiquem de olho que teve entrevista nessa última quarta-feira e vai ter entrevista na próxima quarta-feira também, por conta dessa data, infelizmente. Bem, sem mais delongas, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do domingo passado, dia 22 de agosto. Primeiro ministro da Suécia, Stefan Lofen, anuncia que deixará o cargo. Filipe, eu sei que a pandemia faz com que a gente perca um pouco, o referencial do tempo, tudo, mas essa notícia tem um quê de déjà vu, né? Pois é, muita gente pode falar, pô, mas como assim, ele já tinha renunciado, como o Matias até falou, essa coisa do déjà vu. Lembrando, o Stefan Lofen, ele havia renunciado, tá, para evitar uma nova eleição, para evitar um voto de desconfiança que pudesse levar a uma nova eleição, melhor dizendo, né, por conta daquela crise que acabou com a coalizão parlamentar sueca por conta da lei dos aluguéis, né? Ele, que é do Partido Social Democrata, queria, de origem sindical, inclusive, se fosse, no início dos anos 2000, ele certamente era chamado de Lula sueco, né? Ele queria modificar a lei que congelava os aluguéis. Por conta disso, o Partido da Esquerda, que tem esse nome, Partido da Esquerda, saiu da coalizão e, com isso, tinha o risco dele enfrentar um voto de desconfiança. Então, para evitar aquele voto de desconfiança, ele renunciou. Foi refeita uma nova coalizão de governo no início de julho, tá? Então, ele reformou a composição do governo e aí, agora, em agosto, final de agosto, pouco menos de dois meses depois, ele renuncia de novo. Por quê? Porque nós teremos eleições no ano que vem, na Suécia, e, segundo ele, ele não será o candidato, então ele preferiu renunciar agora para que o Partido Social Democrata tenha tempo para realizar a convenção interna, definir uma nova chefia do partido e essa pessoa será a candidata ou candidato das próximas eleições gerais suecas. Então, acaba sendo uma, não vou dizer uma manobra eleitoral, mas é meio que uma aposentadoria precoce, até porque ele é primeiro-ministro sueco, já tem sete anos, ele é líder do partido dele, vai fazer dez anos, então ele está iniciando sua retirada da vida pública e fez isso, antecipou isso para que o partido possa definir a pessoa que vai ser candidata. A favorita dos comentaristas políticos internacionais e dos jornais suecos, a pessoa que provavelmente vai ser, é a ministra das Finanças, a Madalena Anderson, que é a ministra das Finanças desde 2014, porém, isso ainda não está definido, o Partido Social Democrata que vai escolher a pessoa que vai sucedê-lo. Também tem a questão, e a gente comentou bastante aqui, e teve até um ouvinte nosso que reside na Suécia, que fez alguns comentários lá no Twitter, comentários construtivos, inclusive, de que a pandemia não teria afetado tanto assim a imagem do governo. Por quê? Porque o responsável pelas políticas pandêmicas que pegaram mal, lembrando, a Suécia ficou sendo muito elogiada aqui no Brasil, porque não fez lockdown nem nada, mas, comparada com seus vizinhos, Noruega, Finlândia e Dinamarca, a Suécia teve muito mais mortes por milhão e teve maior queda econômica. Porém, essa política foi definida pelo Anders Tennell, que é o epidemiologista-chefe, e ele não é um cargo eletivo, ele não é um cara de filiação partidária, é um funcionário de Estado. Então, isso teria poupado um pouco, teria poupado, em geral, o governo sueco de repercussões devido à pandemia. porém, eu acabo até discordando um pouco dessa análise, até porque o próprio estopim da crise, que foi a questão dos aluguéis, também está ligado à pandemia. A lei dos aluguéis na Suécia, o governo considera antiga, ela precede a pandemia, porém, a pandemia, a crise econômica da pandemia, agravaram, pressionaram essa questão dos aluguéis. e a gente teve o que seria uma CPI da pandemia na Suécia. Isso acaba gerando algum desgaste político, mesmo que não tão grande, mesmo que controlado, não sei o melhor termo, mas a gente teve uma CPI da pandemia na Suécia. Enfim, sobre a Suécia, então, é mais ou menos isso e uma notícia de hoje é que o Heinz Christian Strach, o ex-líder do Partido da Liberdade, o Partido Austríaco de extrema-direita, com antepassados ligados ao nazismo, aquele mesmo da história de Ibiza, que foi flagrado em vídeo prometendo corrupção para a loira russa que estavam seduzindo, ele foi condenado a dois anos de cana, porém, ele vai ficar incondicional, tá? Então, assim, ele está condenado, mas vai ficar livre, só que se ele pisar na bola, ele vai para a prisão, para o regime fechar. Notícia da segunda-feira passada, dia 23 de agosto, exército sírio inicia ofensiva no sul do país, né? Fazia tempo que a gente não tinha notícias sobre a Síria, né, Felipe? Isso até é bom, né, porque significa que as coisas talvez estejam um pouco mais estáveis, né? É, o conflito na Síria, acho que o melhor tema é congelado, né? Ficou ali, né, temos um acordo, tal, ou seja, sem muitas mudanças, porém, nós ainda temos, por exemplo, as áreas curdas ocupadas pela Turquia, ainda temos, né, um impasse entre Turquia e Rússia, inclusive, nesse caso, estamos falando de uma ofensiva do exército sírio, apoiado por grupos mantidos pelo Irã, contra a cidade de Deirah, que fica no sul do país, e é o último grande reduto de opositores ao regime sírio, lá no sul do país, inclusive, foi uma das cidades que fez parte ali do berço, do início dos protestos contra o governo Assad em 2011, né, a cidade fica bem perto da fronteira com a Jordânia e da tripse fronteira entre Jordânia, Israel e Síria, e, como parte dessa ofensiva, enviados russos, negociaram que civis e famílias de rebeldes, né, sejam deslocados para outra região ainda controlada pela oposição como parte de uma trégua depois dessa ofensiva. No sudoeste da Síria, nos últimos meses, calcula-se que cerca de 320 mil pessoas tenham sido deslocadas das suas casas. Também no começo da semana, presidente da Tunísia prorroga a suspensão do parlamento. Cara, isso aqui foi surreal. Relembrando para os nossos ouvintes, o presidente da Tunísia, o Caís Sayed, suspendeu o parlamento, demitiu o primeiro-ministro e tomou para si, basicamente, todas as funções executivas dentro da Tunísia. Então, assim, esse ato seria por um mês, desde o dia 25 de julho. Então, ele concentrou todos os poderes nele mesmo, incluindo governar para o decreto, poder de acusação. Não há Suprema Corte na Tunísia, porque não teve uma Suprema Corte empoçada desde a Constituição de 2014, pós a Revolução de 2011. Então, ele concentrou todos os poderes na figura dele. Os motivos para isso, todo esse contexto, a gente explicou um mês atrás, aqui no programa, que tem a ver tanto com disputas entre seculares e islamistas, quanto também ligação com o fato de que o aparato de Estado da Tunísia ainda é marcado pelos vícios do período da ditadura Ben Ali. Porém, por que eu disse que foi surreal no início? O Caí Sayed, no dia 24 de agosto, foi lá na televisão falar com a população, dizendo que, olha, eu vou estender aqui o fechamento do parlamento, eu vou estender a autoridade executiva, porque nós temos que preservar o Estado, temos que impedir uma guerra civil, e o parlamento, e esses representantes do parlamento, são uma ameaça ao próprio Estado. É isso que eu achei surreal, porque, assim, o parlamento foi eleito. Então, ele dizer que o parlamento é uma ameaça ao próprio Estado é muito curioso, porque são pessoas que foram eleitas pela população. de qualquer maneira, repito, a gente explicou isso com mais detalhes, mais aprofundado, um mês atrás, eu também escrevi uma coluna na Gazeta sobre isso, e agora ele estendeu essa suspensão do parlamento por mais 30 dias. Também tivemos manutenção de toque de recolher, todas as questões. Então, pelo menos mais 30 dias sem parlamento na Tunísia. E, por fim, na última terça-feira, dia 24, o Al-Shabaab atacou base militar da Somália e recapturou cidade. Pois é, o grupo Al-Shabaab na Somália realizou um ataque na região de Galmudug, tá? Esse ataque foi contra uma base de forças especiais somalis, tá? O governo somali respondeu com ataques aéreos, porém, o grupo conseguiu tomar a cidade de Amara, tá? Que é uma cidade, como eu disse, que fica mais ao sul da Somália e é considerada uma cidade estratégica devido ao fato dela ser uma confluência de estradas, o termo em inglês seria hub, acho que confluência em português acho que fica melhor, talvez não, não sei dizer. Então, o Al-Shabaab realizou esse ataque, teria capturado 11 veículos blindados do exército somali e também saquearam a cidade, tá? E, no Chad, o governo afirmou que vai retirar metade do seu contingente que estava combatendo extremistas na tripse fronteira de Mali, Burkina Faso e Níger, a força era formada de 1.200 militares e o Chad anunciou que vai retirar metade, ou seja, 600, para lutar dentro do Chad contra rebeldes dentro do país. Lembrando que recentemente tivemos, em abril, nesse conflito interno do Chad a morte do presidente o Idris Debi, supostamente na linha de frente, inclusive. Então, o Chad teria retirado essas tropas dessa missão liderada pela França para combater terroristas na tripse fronteira para lutar contra rebeldes dentro do seu país. Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta Capivaras invadem bairro da Grande Buenos Aires Essa manchete, né, esse é o título de um texto da Silva Colombo e ela era muito boa, boa demais para não ser a chamada desse bloco. Primeiro, antes de tudo, segundo, né, o Alberto Fernandes, ele não falou que os argentinos vieram dos barcos? Então, as capivaras elas não estão invadindo, elas estão retomando. Quem invadiu foram os argentinos que chegaram de barco. então, primeiro, as capivaras estão no todo direito. Agora, assim, o que aconteceu? A região de Nordelta é uma área de 1.500 hectares e foi construído ali uma espécie de bairro planejado de luxo, que abriga 40 mil pessoas e muitas casas, inclusive, tem jardins no Rio Paraná, tem ali área de pesca e tal. E sempre teve, né, capivara ali, obviamente. E só situando fica no Partido de Tigre, né, que é no nordeste do conurbano bonarense, né. E aí, o que aconteceu, né, o avanço do tal condomínio de luxo, ele avança justamente sobre o habitat natural desses animais, que muitas vezes podem ficar sem alimento, podem ficar sem uma área devida, e com isso as capivaras foram avançando, né, na direção do condomínio. E lembrando que capivaras são animais extremamente pacíficos, extremamente simpáticos, tá, é só você não encher o saco dela, porque a mordida dela pode realmente ser um problema, e não vai ficar cariciando, porque pode ter carrapato, tá, mas assim, são animais que se você deixar ele na dele, ele vai deixar você na sua, também, tá, então, é mais pela curiosidade, e porque virou muito meme, né, aí nas redes sociais, especialmente do outro lado da fronteira. E o primeiro vídeo que viralizou foi do ataque de uma capivara a um motociclista, né, foi captado pelo sistema de segurança do condomínio, e daí a hashtag Carpinchos Al Atac também começou a divulgar outros vídeos, né, desse avanço dos simpáticos roedores ao seu lugar de origem. Inclusive, você falou Carpinchos, né, Carpinchos, que é capivara em castelhano, tem uma moeda no Uruguai que é a capivarinha. Isso. Eu trouxe várias. Agora, em outras notícias argentinas e essas um pouco mais tensas para o governo argentino do que as capivaras, inclusive, né, seria interessante um governo feito por capivara. mas, primeiro, no último dia 26 de agosto, o Alberto Fernandes foi formalmente indiciado pelo Olivos Gates, né, a festa durante a quarentena em que ele reuniu para celebrar o aniversário da primeira dama ali, várias pessoas na residência oficial de Olivos. lembrando que mês que vem... E que Olivos fica nessa região também, aí, né, de onde está acontecendo os ataques das capivaras, né, então, quem sabe elas não aparecem lá também pela quinta presidencial. e lembrando que mês que vem, 12 de setembro, nós teremos as primárias das eleições legislativas argentinas, tá, e aí o promotor federal, Ramiro González, acusou formalmente o presidente e a esposa de terem violado o decreto presidencial, tá, então assim, é curioso, né, ele violou o próprio decreto, mas, então, tem que ser indiciado. O pedido foi enviado ao juiz Sebastián Casanello, e veremos aí qual vai ser o impacto desse caso nas eleições legislativas de, entre aspas, mid-term, né, e também na Argentina, uma outra notícia é que o governo argentino, via o seu ministro de Relações Exteriores, o Felipe Solá, condenou a formação do novo gabinete iraniano. Por quê? O que que tem a ver? O novo presidente do Irã, o Hebrahim Raisi, um presidente, né, a gente explicou aqui, ligado ao Ayatollah, aos setores mais linhadura do Irã, ele que está numa lista de sanções dos Estados Unidos, por exemplo, devido ao que seria um uso indiscriminado da pena de morte, o presidente submeteu o seu novo gabinete ao parlamento iraniano, para ser aprovado ou não. O parlamento iraniano aprovou esse novo gabinete, incluindo aí o general Ahmad Wahid como novo ministro do interior. A gente sempre faz esse lembrete. O ministro do interior, na maioria dos países, é o ministro que controla as polícias, controla os aparatos de segurança, especialmente em países que não são federais. E qual a ligação? O Ahmad Wahid, ele é da guarda revolucionária e tem pendente a ele um mandado de prisão na Interpol por ele supostamente ter sido um dos organizadores do ataque à bomba na Amia, em Buenos Aires, em 18 de julho de 1994, que deixou 85 pessoas mortas. Amia, que era um dos principais centros da comunidade judaica, da Argentina, a Associação Mutual Israelita Argentina. A Argentina é um país que tem uma grande comunidade judaica e esse ataque, essa explosão, esse ataque terrorista, muito provavelmente foi realizado por integrantes do Hezbollah com apoio de inteligência material do Irã como represália pelo fato de que a Argentina naquele período encerrou a cooperação nuclear com o Irã. E isso também está ligado àquele caso lá do procurador Alberto Nisman, que estaria ali descobrindo evidências, estaria descobrindo que o governo da Cristina Kirchner teria encoberto evidências que poderiam implicar participação iraniana e ele então apareceu morto um belo dia, inicialmente falaram de suicídio e tal, porém, ele foi assassinado. Então, o que acontece? A Argentina pediu para a Interpol lá em 2007 ainda, no início dos anos 2000 ainda, esse cara aqui, ele era o comandante da Força Quds naquele período e ele é um dos cinco iranianos que temos suspeitas de ter participado do atentado. Prende ele. Só que ele nunca foi preso, muito provavelmente, porque ele nunca, desde então, deixou o Irã. Não, deixar o Irã eu imagino que sim, mas às vezes ele deve ter sempre deixado o Irã com alguma proteção, né, inclusive ele, segundo a matéria da Reuters, ele chegou a visitar Bolívia em 2011 e a Bolívia teve que pedir desculpas para a Argentina pela visita. Enfim, ele é procurado pela Interpol e agora vai ser ministro. Então, o governo argentino protestou contra a formação do novo gabinete iraniano. E você acabou citando esse pedido de desculpas, Felipe, e eu acabei me lembrando de uma notícia que nos foi compartilhada pelo nosso ouvinte uruguaio Juan Funes, que o embaixador argentino em Montevideo, Alberto Iribarne, enviou uma carta para a deputada do cabildo aberto, Silvana Pérez Bonavita, que havia publicado um retweet com a hashtag Happy Falklands Day no dia 14 de agosto e no começo dessa semana, no dia 23, ela interagiu com uma publicação da Embaixada do Reino Unido no Uruguai também sobre as Falklands na linguagem britânica. Ela coloca ali emojis de aplausos para essa publicação. Então, o diplomata argentino escreveu uma carta rechaçando o conteúdo dos tweets e recordando que a questão das Malvinas são de extrema sensibilidade para o seu país, citando a própria Constituição da Argentina e lembrando que nos quase 190 anos da invasão britânica ao arquipélago, o Uruguai sempre esteve ao lado da Argentina. E ele ainda enviou um exemplar dos livros 33 Anos de Vida Malvineira, escrito pelo sacerdote uruguaio Mário Luiz Mignone, e a coletânea de artigos Visiones Uruguachas sobre Malvinas é organizada por Rota Ramiro Podete. E o próprio líder do partido da deputada, o general reformado Guido Manini Rios, também disse que se trata de um incidente superado, e outra co-religionária, a também deputada Elsa Capigeira, disse que as Malvinas são uma causa da pátria grande. Cruzando a tripse fronteira, a gente chega aqui no Brasil, primeiro com a notícia de que um grupo da região de Biafra, no leste da Nigéria, tivemos o conflito separatista devido ao petróleo, a gente explica isso no Fronteiras Invisíveis sobre a Nigéria, inclusive o Matias explica lá a origem do nome artístico do Jello Biafra, um grupo que representa... É sempre bom pontuar, a gente desmistifica o episódio de que o Pelé teria parado a guerra. Pois é, cara, se a gente fosse desprendido, cara de pau, cretino, e adotasse os clickbaits, a gente teria uma audiência acho que umas cinco vezes maior só com essas coisas do tipo, sabe, um vídeo assim em caps lock, tipo, será que é verdade que Pelé parou uma guerra? Pelé, o mentiroso, alguma coisa assim. Mentiram pra você sobre o Pelé. E no caso não é nem o Pelé, porque a gente usa inclusive uma declaração do próprio Pelé sobre o episódio. Mas, voltando aos dias de hoje, esse grupo que representa os povos originários de Biafra entrou numa ação na justiça dos Estados Unidos para evitar que doze unidades do caça A-29 Super Tucano que é fabricado pela Embraer sejam vendidos ao governo nigeriano alegando que esses aviões, esse armamento podem ser usados contra a população civil de Biafra. Esse grupo, tá, que é povos originários de Biafra é um grupo considerado terrorista pelo governo nigeriano e inclusive um dos portas-vozes do grupo foi ouvido pelo Fábio Zanini da Folha de São Paulo e o contrato é de mais ou menos 600 milhões de dólares e o Obama já havia bloqueado a venda citando que o governo nigeriano tinha um histórico de desrespeito aos direitos humanos. Depois o Donald Trump liberou a venda e os seis primeiros aviões já foram entregues e outros seis serão entregues até o fim desse ano. Por que essa ação entra nos Estados Unidos? Por que? Os super-tucanos eles também são produzidos, são fabricados nos Estados Unidos em parceria e eles contêm componentes contêm componentes isso fica meio redundante mas eles têm componentes de origem dos Estados Unidos então o governo pode barrar a venda para países que considerar que não atendem os seus interesses então por isso que essa ação entraram com ela lá. Também em relação ao Brasil o presidente Jair Bolsonaro recebeu na última terça-feira dia 24 o presidente de Guiné-Bissau Humaro Sissoko Embaló que ele chamou de irmão o Embaló que é conhecido como Bolsonaro da África e foi uma visita de Estado tá gente? Lembrando que nós temos visitas de trabalho temos diversos tipos de eventos entre lideranças de Estados e uma visita de Estado é a que tem mais pompa é a que tem maior cerimonial maior protocolo Ornamentos Filipe? Pode ser ornamentos também Pois é porque viralizou aquele vídeo lá de um de um loque em Brasília dizendo que estavam querendo transformar o Brasil comunista por conta da bandeira de Guiné-Bissau Ah é nossa meu Deus é sucedendo aquela aquela senhora que achava que a bandeira do Japão era a bandeira do Brasil só que com um círculo vermelho comunista lembrando que a bandeira de Guiné-Bissau ela é ela tem duas faixas horizontais uma verde outra amarela e uma faixa vertical vermelha com uma estela preta ao centro então o cidadão aí que você citou ele achou que era as cores do Brasil verde e amarelo com o vermelho do comunismo né então assim é pois é essa ele não estava totalmente errado porque justamente a bandeira guineense tem origem no comunismo mas não foi por essa questão é e não era a bandeira brasileira lembrando que Guiné-Bissau é um país lusófono né o português é um idioma oficial então a primeira coisa é é importantíssimo os presidentes brasileiros terem boas relações com os países lusófonos e também com países africanos como a gente já explicou aqui várias vezes desde o governo Dilma passando pelo governo Temer que são países são regiões em que o Brasil vai ter mais oportunidades de negócios agora é importante lembrar que no início antes desse governo tomar posse por exemplo o então vice-presidente Hamilton Mourão falou que a política externa ia se distanciar da mulambada e o próprio presidente Jair Bolsonaro também deixou de fazer visitas à África como por exemplo na conferência da Cplp e também já deixou de fazer cumprir compromissos ligados à lusofonia por questões partidárias como a inauguração do Museu da Língua Portuguesa onde estava inclusive o presidente português presente porque nesse caso é um museu que fica no estado de São Paulo que parte do financiamento vem da Fundação Roberto Marinho então é Dória e Globo juntos então assim ele ao receber o presidente Guiné-Bissau ele acerta pelos motivos errados porque ele recebeu o cara basicamente porque ele é conhecido como o Bolsonaro da África porque o Embaló falou olha se o Bolsonaro usasse máscara perto de mim eu ficaria ofendido é um presidente aí que também é conhecido por uma postura negacionista da pandemia ele tem origem militar inclusive o Embaló ele era general nos nos últimos dois anos basicamente todo o seu gabinete todos os principais postos de governo tem sido formados por militares então assim quando eu digo que o Bolsonaro acertou pelos motivos errados é porque ele ele não recebeu o Embaló ele inclusive mandou buscar o Embaló porque foi um avião da FAB que trouxe o presidente de Guiné-Bissau para cá até aí tudo bem mas ele fez isso por conta dessa proximidade ideológica e de imagem ele não fez isso porque o Bolsonaro agora é um africanista porque o Bolsonaro agora está valorizando a lusofonia né alguma coisa do tipo então é interessante botar isso no seu devido lugar porque a política do governo Bolsonaro especialmente com Ernesto Araújo nesse sentido foi extremamente quase desleixada e o próprio presidente não dá bola para isso então ele recebeu o Embaló pela sua proximidade ideológica e pela proximidade de imagem né já que dois militares que não levam muito a sério a pandemia todo esse tipo de coisa até me surpreende de que ele não tenha se aproximado do governo malgace né por conta da Covid Organics então é e outra coisa que é interessante é que assim para o pessoal ali do da guerra cultural né o pessoal que posta Deus Vult no Twitter vamos lembrar que Guiné-Bissau é um país de maioria muçulmana tá gente assim como as religiões de matriz africana também né os cristãos eles representam ali pouco mais de 10% da população do país então fica também essa questão e uma matéria da Mariana Holanda e do Ricardo de la Coleta ainda aponta que o governo de Guiné-Bissau está refusando a extradição de um militar do país quando ele era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas chamado Antônio Indiay que tem uma uma recompensa de 5 milhões de dólares pelos Estados Unidos por envolvimento em narcoterrorismo tá então é é sim fica aí o registro então novamente Bolsonaro acerta ao receber um presidente africano lusófono sim pelos motivos certos por ser um presidente africano lusófono não tá recebendo pra dizer ó aqui ó tem o Bolsonaro na África também basicamente isso do Brasil vamos para a Bolívia rapidamente onde a ex-presidente interina Janine Anhas ela teria ela teria se autoferido na prisão com três cortes do pulso segundo a família era uma tentativa de suicídio isso no último domingo dia 22 ela foi atendida pelos médicos das autoridades penitenciárias bolivianas ela está no hospital segundo o governo ela está bem e ela passa bem inclusive ela no hospital pode receber visitas da sua família e o Juan Carlos Limpias diretor do regime penitenciário disse que a família será um fator importante na recuperação do ânimo da detenta segundo seus advogados os ferimentos foram pedidos de socorro devido a grave depressão que ela sofre desde que foi presa da Bolívia vamos para o Peru com duas notícias a primeira delas é que o Pedro Castilho submeteu o seu plano de gestão via o seu gabinete ao Congresso e por conta disso o Congresso os parlamentares eles tem que aprovar ou rejeitar o seu plano de governo com no mínimo 66 votos isso foi ontem e hoje agora há pouco depois aí de mais de uma dezena de horas de sabatina e debate o gabinete Pedro Castilho e o seu plano de governo foram aprovados pelo parlamento lembrando que o Peru Livre que é o partido do Pedro Castilho sem quinta série é a maior bancada do Congresso com 37 assentes porém não tem a maioria do Congresso tá então teve ali que trocar uma ideia teve que consultar todo mundo fazer ali algumas concessões ou convencer o pessoal então mas como eu disse agora há pouco cerca de duas horas atrás o gabinete e o plano de governo foram aprovados a outra notícia peruana é que o governo anunciou também um plano para lidar com a pandemia que vai destinar 85 dólares a mais de 13 milhões de pessoas que tem renda familiar inferior a 732 dólares mensais no Peru lembrando que assim isso convertendo dá mais ou menos o seguinte o governo vai dar um auxílio para famílias que tenham renda de menos de 4 mil reais mensais então assim coloquem isso na perspectiva do Brasil e lembrem-se do tamanho da economia peruana em comparação com o tamanho da economia brasileira o projeto vai se chamar IANAPAI que em Quechua significa solidariedade então como parte de atravessar e lidar com a crise da pandemia teremos também esse projeto no Peru do Peru nós vamos para Colômbia com duas notícias uma delas é que infelizmente na quarta-feira 12 mineradores morreram numa explosão numa mina de carvão no departamento de Boiacá e a mina no município de Topaga e teria causado por uma por um acúmulo de gás metano E além dos 12 falecidos pelo menos um está internado com ferimentos graves e ainda corre risco de eventualmente falecer A outra notícia colombiana é que tivemos novos protestos contra a reforma tributária colombiana depois de um tempo de moratória dos protestos começando ontem quinta-feira dia 26 especialmente nas capitais departamentais e na capital nacional em Bogotá da Colômbia meu caro Matias nós vamos para Venezuela onde chuvas fortes causaram um grande deslizamento de terra no estado de Mérida e deixou pelo menos 20 pessoas mortas outras 17 estão desaparecidas e mais de 1200 casas foram destruídas além do deslizamento de terra também tivemos enchentes com os rios subindo o nível d'água e nesse momento ainda temos essas operações de buscas por essas pessoas segundo o governador Ramon Guevara que curiosamente é um dos governadores venezuelanos que não é alinhado ao Maduro ele é de oposição ao Maduro mas o sobrenome é Guevarista da Venezuela nós vamos até o Haiti onde além do primeiro-ministro Ariel Henry ter prometido eleições o quanto antes apesar da devastação do terremoto palavras dele tivemos nessa última semana 24 pessoas localizadas com vida ainda nos escombros do terremoto porém várias outras pessoas centenas de pessoas continuam desaparecidas e o número oficial de mortos está em pelo menos 2.207 vítimas e finalmente da Venezuela fomos para Haiti do Haiti a gente vira ali a esquerda e vamos para Guatemala onde o congresso guatemalteco reprovou rejeitou o estado de calamidade que havia sido decretado no dia 13 de agosto pelo presidente Alejandro de Amatei que determinava dentre outras medidas um toque de recolher e outras medidas que segundo o governo são para impedir o avanço da variante delta e da pandemia no país já são mais de 11 mil vítimas fatais na Guatemala segundo a oposição entretanto a ideia do decreto era aproveitar a pandemia para impedir protestos impedir organização da oposição e também meter a mão no tesouro guatemalteco por quê? porque os decretos de calamidade assim como em vários países implicam a dispensa de licitações para compras governamentais e segundo a deputada do partido do bem-estar nacional a Evelyn Morataya ela apontou que o governo desde que começou a pandemia realizou ou tentou realizar 199 compras de exceção dizendo que o governo quer usar o estado de calamidade para centralizar o poder e também realizar saques aos cofres do estado tanto que a rejeição não foi aportada foram 103 votos contra o decreto de calamidade 54 a favor e 3 abstenções então basicamente ali maioria esmagadora falando esse negócio está errado está se aproveitando a pandemia e ainda quer meter a mão na grana então está aí uma derrota para o presidente de Amater bem passamos agora para as efemérides da semana que vem A Semana na História 29 de agosto de 1521 no próximo domingo completam-se 500 anos da captura de Belgrado pelas tropas otomanas a tomada de Belgrado ela ocorre depois de um cerco relativamente curto para o período apenas alguns meses e ela é um marco porque é o avanço otomano pelos Balcãs muita gente fala da batalha do cerco de Viena e tal mas é uma grande derrota para o reino da Hungria que vai acabar caindo totalmente na esfera de influência austríaca e Belgrado e a região da Sérvia vai se tornar inclusive um foco importante do Império Otomano de origem de soldados até se não me engano teve uns dois ou três grão-vizires que eram de origem Sérvia que era a prática de você raptar os meninos tirá-los das suas famílias para eles serem educados em Constantinopla de acordo com as necessidades otomanas então muitos desses meninos sérvios raptados roubados de suas famílias eles depois vão ter posição de destaque dentro do Império Otomano então a tomada de Belgrado ela é muito importante ela marca ali o que talvez seja o auge do poderio otomano da expansão otomana 4 de setembro de 1886 135 anos atrás Jerônimo se rendia a rendição de Jerônimo que é talvez o mais conhecido líder dos apache marca o fim das guerras apache depois disso nós ainda vamos ter grupos apache livres ainda vamos ter conflitos e assim tem um nerdologia sobre os apaches semana passada ficou muito legal as ilustrações do pessoal do estúdio 42 ficaram sensacionais tá gente então assistam a essa nerdologia sobre os apache porque a gente tenta até desmistificar um pouco essa coisa do os apaches eram selvagens e violentos e etc o último bando apache só vai se render em 1924 mas a rendição de Jerônimo marca muito esse fim do conflito porque ele era considerado um grande líder guerreiro apache ele vai escrever depois ele vai editar suas memórias em 1905 que são um documento importantíssimo para a compreensão desse processo então 135 anos do fim das guerras apache e alto jabado nerdologia sobre os apache assistam lá e fica aqui a recomendação da biopic do apache protagonizada pelo Wes Stud que é de origem xeroqui mas é um ator nativo americano que fez os principais filmes ali do começo dos anos 90 com essa temática o Dança com os Lobos o Último dos Moicanos e nesse ele é o protagonista da história que ainda tem as atuações do Jason Patrick do Gene Hackman e de um jovem Matt Damon 2 de setembro de 1996 a 25 anos era firmado o acordo de paz entre o governo filipino e a Frente Nacional de Libertação Moro esse acordo de paz a gente já já comentou aqui algumas vezes sobre os conflitos que nós temos dentro das filipinas e o conflito entre o governo filipino e os grupos Moro ele é curioso porque ele tem tanto uma questão religiosa já que os Moros são em sua maioria muçulmanos quanto também uma questão ideológica já que as filipinas durante a guerra fria era um governo autoritário militar alinhado aos Estados Unidos e vários desses grupos Moro são de esquerda são socialistas um deles inclusive se reivindica comunista então são vários grupos importante estou usando o plural por conta disso não achem que são todos iguais porém o acordo de paz em 1996 ele então estabelece a região do Moro como uma região autônoma na qual vai ter liberdade religiosa na qual você vai ter ali uma autonomia interna maior e acabou encerrando essa fase do conflito porém nós tivemos grupos dissidentes outros grupos que não aceitaram a paz ou não aceitaram os desdobramentos da paz e retomaram o conflito e também tivemos nos últimos anos a penetração de grupos extremistas muçulmanos ligados supostamente ligados ao Daesh ou então grupos locais que depois entre aspas juraram lealdade ao Daesh como é o caso da Abu Sayyaf que é o grupo extremista islâmico mais conhecido das Filipinas mais forte das Filipinas então é um tratado de paz interessante a gente fala brevemente sobre isso no Fronteiras sobre as Filipinas embora seja daqueles temas daqueles tópicos que infelizmente são uma espécie de deficiência na formação que nós temos em geral então obviamente a gente acaba sendo até um pouco superficial mas fica também a sugestão para quem quiser se aprofundar um pouquinho bem passemos agora para o Met no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Tóquio passa a mensagem de inclusão e aqui fica uma reclamação viu Felipe eu como filho de cadeirante fiquei puto que na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos a rampa que foi construída no palco terminava num degrau eu gostei eu gostei de você usar o termo puto assim de boca cheia com ênfase pois é porque só quem conduz uma cadeira de rodas com outra pessoa sabe pensa nesses detalhes né eu particularmente não assisti a cerimônia de encerramento então não sei exatamente qual o momento que você se refere porém imagino mesmo que deve ser bem desagradável e a manchete que você repercutiu foi a manchete usada pelo pessoal do G1 já que acho que eles não podiam usar a manchete que o mundo inteiro queria usar que é falando da garota de 13 anos a Yui Wago que representava ali um avião com uma ela cadeirante inclusive e representava um avião com uma asa só e a jornada dela é a jornada da cerimônia até que ela decola no sentido figurado então realmente foi uma cerimônia bastante bonita a menininha roubou a cena se bem que ela não roubou a cena ela era protagonista mas assim ela mandou bem quem acendeu a pira paralímpica foi um trio de atletas os três japoneses e a pira ela estava num núcleo de rampas justamente Yui Kamiki do tênis em cadeira de rodas Shunsuke Yoshida da bocha e Karim Morissaki do alterofilismo lembrando que a cerimônia de abertura foi no dia 24 como o Matias comentou e então os jogos ainda estão começando apenas então aqui a gente vai falar muito mais da cerimônia de abertura e de presenças e ausências dos jogos no caso o Brasil enviou aí a sua maior delegação fora a Rio 2016 né então a sua maior delegação em jogos paralímpicos fora do país com 259 atletas tá lembrando que quando o país recebe as olimpíadas ele disputa todas as modalidades né então obviamente o recorde vai acabar sendo da olimpíada que ele sediou e na cerimônia de abertura nós já tivemos pelo menos duas questões mais simbólicas né uma questão um pouco mais chata porque na cerimônia de abertura ok claro temos o contexto da pandemia temos o contexto da pandemia né porém a abertura das olimpíadas ela já foi esvaziada e a abertura das paralimpíadas acabou mais esvaziada ainda infelizmente tivemos a presença do imperador Naruhito tivemos a presença do primeiro-ministro Sugio Shihide porém dignatários estrangeiros nós tivemos basicamente a presidente do comitê paralímpico sul-coreano o vice-primeiro-damo dos Estados Unidos o Doug Enhoff que é o marido da Kamala Harris né o trampo dele atualmente é ser o marido da Kamala Harris então foi uma uma representação internacional muito muito baixa muito desagradável né o desfile de bandeiras nas Paralimpíadas tem aquela característica de que a bandeira grega ela não abre o desfile quem abriu foi o time paralímpico de refugiados que nessa Paralimpíada é formado por seis atletas três de origem síria um de origem do Burundi um de origem do Irã e o outro do Afeganistão tá desses dois sírios competem pela Grécia um iraniano e o afegão competem pelos Estados Unidos um sírio pela Alemanha e o atleta do Burundi representa Ruanda não é representa mas tem assim o seu é meio como se fosse adotado assim né é eu ia falar padrinho mas adotado acho que também pode funcionar e bem Burundi e Ruanda são países vizinhos tem uma relação muito próxima inclusive teve um famoso apresentador do Burundi que uma vez falou que Ruanda é logo ali quem fechou o desfile foram Estados Unidos França e Japão como próxima Olimpíada a Olimpíada seguinte e o país cede e no desfile nós tivemos primeiro não tivemos atletas neozelandeses devido a questão da Covid então nós teremos atletas neozelandeses na competição porém eles não desfilaram e a bandeira do Afeganistão participou do desfile a bandeira da República do Afeganistão a bandeira vermelha verde e preta porém os dois atletas afegãos que participariam dos jogos não vão participar retiraram sua participação devido justamente a queda de Cabu e aí fica inclusive o questionamento se a Záquia Kudadad e o Hossein Hassouli eles não vão participar das Paralimpíadas por conta da ofensiva talibã mas eles vão ser abrigados em algum outro país no caso da Záquia Kudadad parece que ela foi abrigada pela Espanha porém ainda mesmo assim não é nada confirmado aí um outro episódio um pouco desagradável além desse da abertura é que os atletas de Kiribati Samoa Tonga e a Gloriosa República de Vanuatu tiveram que se retirar dos jogos porque segundo os comitês nacionais era devido a questões financeiras porque esses atletas não teriam como ir direto para o Japão eles teriam que ir primeiro para a Austrália ou Nova Zelândia e ficarem sob quarentena de 14 dias e eu digo que isso é desagradável porque assim eu acredito perfeitamente que o comitê paralímpico de Kiribati não vá ter verba para que os seus atletas façam essa viagem extensa fiquem 14 dias de quarentena e tudo mais agora eu não consigo acreditar que o comitê olímpico paralímpico internacional ainda mais num evento que nós sabemos que tem vários patrocinadores não tem como providenciar uma uma logística para esses atletas e isso que eu já acho meio esquisito então também outra coisa desagradável cinco países estão estreando nas Paralimpíadas Botão Granada Maldivas São Vicente Granadinas e o Paraguai eu não fazia ideia que o Paraguai nunca havia participado de uma Paralimpíada antes nesse caso a sua comitiva é formada por dois atletas a Melissa Nair Thielner Galeano que vai competir nos 100 metros na categoria T12 e o Rodrigo Hermosa que vai competir nos 50 metros livres na natação categoria S9 lembrando que essas terminologias das categorias é devido a separações entre diferentes deficiências dos atletas então são atletas pessoas com deficiências e eles são agrupados de acordo com essas categorias por isso que você vai ter por exemplo várias competições que para um leigo a primeira vista vai parecer pô mas porque tem vários 100 metros né porque você vai ter essas diferentes categorias na tabela de medalhas o Brasil está em sexto com 6 ouros e 12 medalhas totais inclusive deveria estar na frente dos Estados Unidos porque os Estados Unidos tem 6 ouros e 12 medalhas totais só que aí estão botando lá os Estados Unidos na frente por causa da prata a China está disparado com 20 ouros 45 medalhas totais e é muito interessante e aqui talvez acho que uma questão importante da gente debater da gente colocar que a gente inclusive fez isso lá em 2016 eu lembro que nós tínhamos um ouvinte ele era cadeirante e ele disputava alguma prova infelizmente não vou me lembrar porque em 2016 a gente teve um contato por e-mail mas é muito legal ver o Brasil bem colocado na Paralimpíada porque o esporte hoje em dia quando se fala de esporte especialmente em redes sociais você fala só de dois tipos ou você fala do esporte de alto rendimento e aí é futebol NBA ou seja grandes craques grandes estrelas pessoas que são verdadeiras máquinas ou o esporte por questões estéticas então vou correr para emagrecer vou levantar peso para ficar saradão alguma coisa do tipo só que inclusive eu e Matias a gente já contou essa história aqui nós éramos alienígenas na escola de educação física e esporte da USP que nós fizemos uma matéria sobre filosofia do esporte uma vez conjuntamente aos jogos olímpicos de Pequim faz tempo e o esporte ele também tem e é mais talvez ainda mais importante questões como sociabilidade questões como bem estar mental então uma pessoa com deficiência que muitas vezes normalmente já vai sofrer barreiras físicas como o degrau que o Matias citou barreiras de sociabilização o esporte não é para ela ser medalhista olímpica ou então tem muita gente que fala de Paralimpíada muitas vezes não estou meio condescendente não para ser bonitinho para ser legal não é uma ferramenta de bem estar para as pessoas que consequentemente gera benefícios sociais você vai ter pessoas mais saudáveis você vai ter pessoas com a cabeça mais saudável consequentemente as pessoas ao redor dessa pessoa vão também estar numa situação mais tranquila você quer pensar só em dinheiro você quer pensar só em economia pessoas mais saudáveis e pessoas mais felizes são pessoas mais produtivas e tem aquele estudo da Organização Mundial de Saúde do começo da década passada que diz que a cada um real investido no esporte você economiza três na saúde então mostra aí essa relação bastante pragmática também pois é então é uma questão também de produtividade também de de melhorias sociais não tenho não tenho dúvidas de que todas essas questões de saúde mental envolvidas com a quarentena que a gente já falou aqui bastante no programa e que também nos afeta afeta vários ouvintes tem a ver com falta de esporte e não apenas a atividade em si mas todos aqueles ritos ligados ao esporte você se encontrar com seus amigos com seu treinador com sua treinadora realizar a atividade então é muito legal ver o Brasil indo bem em Paralímpia o Brasil é um exemplo no esporte paralímpico e isso tem que ser defendido isso tem que ser mantido isso tem que ser expandido tem que ser elogiado então é bom a gente destacar isso e sobre ineditismos também El Salvador conquistou a sua primeira medalha olímpica não a sua primeira medalha paralímpica a sua primeira medalha olímpica no geral isso com o Herbert Aceituno no alterofilismo ele levou a medalha de bronze na categoria homens até 56 quilos ele que levantou 184 quilos ele pesa 57 quilos e levantou 184 assim vou falar o que então quem levou a medalha de ouro foi o chinês Ki Yonkai e a prata ficou com o egípcio Xerife Otman Otman que a origem desse nome é justamente Otomã então sobre as as Paralimpíadas acho que tratamos aqui dos pontos principais pelo menos até esse momento lembrando os jogos começaram há pouco tempo de resto é igual a Olimpíada tá gente então também é rock comitê olímpico russo todo esse tipo de apresentação também vai ter a China Taipei com essa terminologia a Coreia do Norte também não foi também não foi alegando questões de covid então muito bem lembrado tinha até esquecido de comentar então a gente vai continuar de olho e vamos complementar o que tiver para ser complementado na semana que vem sobre a Paralimpíada para quem entender inglês tem uma matéria em vídeo de três minutos curtinha mas muito legal da BBC inglesa com o Daniel Dias o brasileiro e que se chama justamente Daniel Dias History's Greatest Paraswimmer o maior nadador paralímpico da história tem legenda em inglês então você não precisa apenas confiar na sua compreensão da escuta você pode ler também então para quem entender fica a sugestão matéria que fizeram com ele bastante legal agora sim fazendo o nosso giro pelo Pacífico o ministro de Relações Exteriores do Japão visitou o seu homólogo no Irã pouco tempo depois da posse do novo presidente Hebraim Raíss ele se encontrou com o Javad Zarif que vai ser mantido como ministro de Relações Exteriores que já era o ministro de Relações Exteriores dentre as conversas eu imagino que o que não foi falado é que o ministro de Relações Exteriores japonês muito provavelmente estava ali também como uma espécie de intermediário um mediador entre Irã e Estados Unidos lembrando que nós temos as conversas para uma eventual retomada do acordo nuclear que estão ocorrendo em Viena porém ainda assim não é você ter esse diálogo indireto entre Estados Unidos e Irã via Japão a autoridade iraniana também exigiu a liberação dos cerca de 3 bilhões de dólares iranianos que estão congelados em bancos japoneses devidos às sanções do governo Trump em 2018 e também imagino eu conversaram sobre algo que a gente comentou lá no início do ano aquele pacotão de investimentos chineses no Irã então imagino que o Japão foi lá também falar a gente também pode fazer isso pode fazer aquilo o Irã que só para constar tivemos uma polêmica nessa semana na qual o chefe do sistema prisional iraniano veio a público Mohamed Mehdi Raj pedir desculpas pelo comportamento inaceitável dos guardas já que foram publicados vídeos das câmeras de segurança da prisão de Evin mostrando os guardas batendo maltratando espancando presos e ainda no Japão pela primeira vez um integrante da Yakuza é condenado à morte a um líder da Yakuza no caso o Nomura Satoru de 74 anos é o chefe do grupo Kudokai que atua na região de Fukuoka e ele foi condenado devido a acusação de ordenar quatro ataques entre 98 e 2014 que deixaram um morto e três pessoas feridas no caso quem morreu foi um líder de uma cooperativa de pesca supostamente porque não queria pagar extorsão supostamente no julgamento dele os promotores enfatizaram que os ataques do grupo criminoso não poderiam ocorrer sem autorização explícita do chefe do grupo por isso ele poderia ser condenado e ele foi então condenado à pena de morte o detalhe é que o advogado dele falou que entrou com recurso pediu uma sentença justa e que vocês vão se arrepender pelo resto da vida dessa sentença assim fica o recado na Coreia do Sul foi revelado que a Samsung bloqueou as TVs que foram roubadas nos saques que ocorreram na África do Sul basicamente a empresa revelou que tem essa função essa capacidade e pelos números de série dos aparelhos que foram dados como saqueados eles foram remotamente bloqueados que assustador isso pois é então segundo a Samsung a TV não tem como funcionar mais não que eu tenha receptado o material curtado eu tenho a nota fiscal mas mas assim para eles bloquearem eu imagino que precisa de acesso à internet então não sei se a pessoa que saqueou ou receptou uma TV como você mencionou e não acessou a internet às vezes pode estar funcionando ela só não vai poder assistir o seu Netflix nem nada vai servir para ver o Galvão Bueno mas não sei de qualquer maneira o que você falou é meio assustador também mas está aí as televisões saqueadas na África do Sul foram bloqueadas pela Samsung nas Filipinas o Duderte disse que vai fazer o sacrifício de ser candidato a vice-presidente nas próximas eleições no ano que vem e por que estamos aí falando desse sacrifício que ele estará fazendo porque a gente está falando do vice-presidente o Duderte foi eleito em 2016 para um mandato de 6 anos o mandato nas Filipinas é de 6 anos porque não tem reeleição então ele vai ser candidato a vice-presidente basicamente para se manter ali perto do poder eminência eminência parda só que aí tem uma outra característica no caro Matias nós como estudiosos conhecedores um pouco da história do Brasil sabemos que um dos grandes elementos uma das grandes burradas do Brasil ali no contexto dos anos 50 e 60 que proporcionou as crises políticas que colaboraram para sustentar o golpe militar de 1964 foi que o presidente e o vice-presidente eram eleitos de maneira separada então você tinha como presidente um conservador como Jânio Quadros e como vice-presidente um trabalhista como João Goulart dois caras que não tinham nada a ver um com o outro e nas Filipinas eles aparentemente não aprenderam essa lição com a história brasileira e lá o vice-presidente é eleito de maneira separada do presidente e o João Goulart já havia sido vice do Juscelino Kubitschek também então eu te pergunto meu caro Matias qual a chance de um presidente ser eleito ali com vamos supor o presidente eleito com uma pequena margem de votos alguma coisa assim e o Duderte eleito vice-presidente ali com uma uma surra de votos e já estão comentando que a candidatura presidente pode ser da atual prefeita de Davao que é a senhora Sara Duderte que chama o Rodrigo Duderte de papai então assim a gente conhece esse filme de longe quando o Rodrigo Duderte que é um cara centralizador autoritário não pode concorrer à reeleição vira e fala ah não vou ser candidato a vice num sistema que ainda por cima elege o presidente e o vice de maneira separada a chance dele virar essa eminência a parte que você falou ou então de intencionalmente você eleger ali um teste de ferro uma cadeira vazia é gigantesca então a gente conhece essa história e a gente já sabe onde isso vai dar mas ele aceitou o sacrifício foi a palavra dele de ser o candidato a vice-presidente essa retórica a gente conhece também de longe pois é a cadeira que eu sento é muito pesada vocês não querem isso no sudeste asiático temos aí um tour da senhora Kamala Harris a vice-presidente dos Estados Unidos deixou o maridão lá em Tóquio para ficar nas Paralimpíadas e ela está passando por Malásia Vietnã e Singapura a ideia é claramente além de construir uma ponte entre esses governos e o novo governo dos Estados Unidos também marcar presença num cenário bastante marcado por uma influência chinesa de investimentos chineses no caso de Singapura a gente sempre comenta aqui nós temos uma grande parcela da população de origem chinesa também e consertar entre aspas um pouco tentar remendar a imagem dos Estados Unidos depois do fiasco que foi retirada no Afeganistão então ela está aí realizando essa viagem acho que ela vai passar pela Tailândia também agora estou indo do sudeste asiático vamos para ali a Oceania já que Kiribati confirmou que vai deixar o Fórum Insular do Pacífico a gente explicou mais ou menos como foi essa briga porque a Secretaria-Geral do Fórum ela deveria ser rotativa entre os diferentes países deveria ser a vez de algum dos países da Micronésia de ser o Secretário-Geral do Fórum porém atropelaram o acordo de cavaleiros que existiam e colocaram o Henri Puna como o Secretário-Geral ele que é das Ilhas Cook e acaba sendo ali do grupo entre aspas da Nova Zelândia então por conta desse desrespeito a esse acordo de cavaleiros os países da Micronésia haviam anunciado sua retirada Kiribati havia sinalizado que poderia voltar atrás porém Kiribati agora confirmou que vai sair então os cinco países Micronésios confirmaram a sua saída do Fórum das Ilhas do Pacífico tá e nos Estados Unidos cruzando agora o Oceano Pacífico completamente três breves notícias a primeira é que a Katy Hoshu foi empossada como governadora de Nova York agora no dia 24 de agosto substituindo o Andrew Como que renunciou devido aos escândalos de assédio sexual ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de governo de Nova York vejam como eu fraseei o que eu disse a interpretação de texto é muito importante entenda as palavrinhas já diria o grande professor o piano e parem de inferências externas especialmente no twitter porque se uma questão de prova de verdadeiro ou falso falar Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil estará errado ela foi a primeira mulher eleita a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil foi a Ellen Grace quando ela era chefa do STF então aqui a Kate Roxo se torna a primeira mulher a ocupar o governo de Nova York mas ela não é a primeira mulher eleita para esse cargo ela era vice então evitem pegadinhas na hora da prova e também nos Estados Unidos a Suprema Corte o STF fica se metendo em tudo determinou que a política migratória do Donald Trump a Stay in Mexico seja restaurada entre novamente em vigor já que a ordem executiva do governo Biden que encerrou esse programa foi contestada pelos governos do Texas e do Missouri e também suspenderam a moratória dos despejos anunciado pelo Biden dizendo que são inconstitucionais com isso cerca de 7 milhões de pessoas podem ser despejadas de suas casas lembrando que hoje a Suprema Corte tem uma maioria conservadora e um terço da Suprema Corte dos Estados Unidos foi nomeada pelo Donald Trump devido àquele sistema bizarro macabro que você tem que ficar esperando a pessoa morrer para nomear um eventual sucessor bem passemos agora para o cheque no qual a gente retorna ao Afeganistão para repercutir as últimas notícias Cheque Daesh ataca aeroporto de Cabul e deixa mais de 180 mortos e trava retirada do Afeganistão Pois é, meu caro Matias tivemos esse atentado no que foi ontem dia 26 de agosto horário local 10 para 6 da tarde ou seja, início da tarde de quinta-feira dia 26 aqui no Brasil mandar aqui um abraço para o nosso querido amigo, colega e no meu caso professor Tanguy Bagdadi que inclusive comentou justamente isso, a possibilidade de um atentado em meio àquela multidão que se aglomerava a pandemia deixou a gente meio burro o meu vocabulário está reduzido a aglomeração sei lá então a todas aquelas pessoas que se aglomeravam no aeroporto tentando sair do país também também mandar um abraço a todos nossos ouvintes que muitos deles comentaram que graças ao nosso trabalho ao trabalho do Tanguy também sabiam que o Daesh ainda existe especialmente no Afeganistão a gente sempre comentou aqui os vários atentados que ocorreram especialmente contra as minorias xiitas teve uma ouvinte nossa no Twitter que comentou que lá em janeiro a gente falou assim algo está ocorrendo no Afeganistão porque é muita coisa coordenada ao mesmo tempo então algo está ocorrendo e a autoria desse atentado é mais crível porque a gente chegou em algum momento até a ironizar o Daesh que passava por um problema de relações públicas isso é sério porque justamente tentava assinar a autoria de atentados do qual ele não tinha participado porque justamente estava sofrendo muito com a conta ofensiva principalmente na Síria exatamente aquela coisa de operação de marketing mesmo então eu estou agradecendo essas pessoas não por uma plaquinha de eu já saber nem nada mas porque acho que é importante a gente valorizar também o carinho que a gente recebe então o que aconteceu tivemos um atentado suicida um homem bomba que depois foi identificado saiu o vídeo dele se comprometendo ao sacrifício na internet quem quiser assistir assista não vou repercutir o nome da criatura e até esse momento são pelo menos confirmados 182 pessoas mortas e mais de 150 pessoas feridas dessas 182 pessoas mortas 13 eram militares dos Estados Unidos e pelo menos 6 eram integrantes do Talibã porém alguns números algumas fontes falam que seriam até 30 integrantes do Talibã esses 13 militares mortos dos Estados Unidos foram as primeiras baixas dos Estados Unidos no Afeganistão desde fevereiro de 2020 e os outros mortos obviamente a maioria dos mortos foram civis afegãos como sempre então eles que são os que mais morreram nos últimos tempos lembrando o Daesh o auto-intitulado Estado Islâmico eles vão realizar ataques na França no Reino Unido porém nesse tempo todo as maiores vítimas deles foram sírios iraquianos e afegãos nem tem comparação os números então tivemos esse atentado e esse atentado acabou gerando algumas consequências algumas mais de curto prazo outras mais de longo prazo então uma consequência de curto prazo por exemplo que a gente vai até comentar no Breaking News é que o presidente dos Estados Unidos Joe Biden ele iria receber o primeiro ministro israelense Naftali Bennett na quarta-feira na quinta-feira desculpem e a Angela Merkel iria fazer uma viagem mais uma viagem na sua tour de despedida e ambos os compromissos foram adiados outra consequência de curto prazo foi que o António Guterres secretário-geral da ONU solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU a principal consequência de curto prazo entretanto foi que a operação de evacuar essas pessoas vulneráveis no Afeganistão acabou sendo suspensa acabou sendo em parte dela paralisada e entre aspas atrapalhada foi afetada com pessoas que poderiam já ter sido retiradas do Afeganistão ainda estão lá eventualmente correndo risco de vida eu já vou falar mais sobre essa questão do risco de vida por conta de uma coisa bizarra que aconteceu uma consequência de médio longo prazo entretanto que pode tem duas possibilidades uma delas não é nenhuma possibilidade uma quase certeza é que os Estados Unidos vai voltar a realizar operações militares no Afeganistão o que volta a raciocínio que a gente já expõe várias vezes aqui uma retirada desastrada impôs uma necessidade de entre aspas voltar que poderia ter sido evitada como operação mais bem feita e principalmente se não tivesse um acordo de paz com o Talibã ah mas Felipe o que você quer então pra você que não ouviu programas mais antigos ou não acompanha no Twitter o que sempre foi defendido aqui no programa é que um acordo de paz precisava passar pela desmobilização do Talibã não pelo reconhecimento pela legitimação do Talibã que foi o que o governo Trump fez então agora o Joe Biden ele deu uma declaração bastante emocionado disse que vão caçá-los até o fim e fazer pagar as pessoas que realizaram esse ataque que mataram esses soldados não vamos perdoar não vamos esquecer então assim ok você vai ter o retorno de operações militares sendo que meio que a retirada do Afeganistão a ideia seria parar isso lembrando que o Joe Biden teve um filho que serviu nos Estados Unidos e que depois morreu que serviu no Afeganistão e que depois morreu nos Estados Unidos ele não morreu na guerra mas ele perdeu um filho que serviu no Afeganistão embora não conectado diretamente a segunda consequência e que aí é mais mais surreal de todas é que pelos interesses envolvidos pelas conveniências envolvidas é possível que os Estados Unidos criem uma espécie de cooperação uma aliança pontual insólita com o Talibã é surreal porque aí vamos lembrar para os nossos ouvintes ao contrário do que aquela coisa bem estereotipada bem generalizada ah não terrorismo islâmico terrorismo extremista islâmica tudo igual o Talibã e o Daesh eles são inimigos eles não cooperam pelo contrário eles lutam um contra o outro realizam atentados um contra o outro o Talibã é essencialmente a gente já explicou isso um grupo afegão um grupo que segue questões do tradicionalismo da identidade Pashtun e o Daesh por sua vez é um grupo que defende aquela ideia do califado global uma jihad global e que passa por cima por assim dizer do Talibã e também disputas entre eles por controles de regiões economicamente interessantes e também em relação ao controle do ópio tá então o Daesh e o Talibã não são aliados não cooperam pelo contrário eles são inimigos e o Daesh especificamente ali usa o nome de província de Khorasan Khorasan no caso tem a ver com o nome do antigo império persa para a região mais ou menos onde hoje é Afeganistão Tadiquistão parte do Paquistão ali e não tem nada a ver com a palavra coração tá em português não tem nada a ver é só um é um falso combinado é quase um falso combinado parece mas não tem nada a ver tá é então é possível olha só que doideira tá e a gente já falou bastante do estado islâmico de Daesh aqui no nosso nosso programa nesses anos todos e também é bom enfatizar também que aos olhos do Talibã o Daesh é um invasor estrangeiro muito bem lembrado né essa questão da identidade Pashtun e o Daesh é muito mais ligado a pessoas de origem árabe e também chechenos né a gente já comentou aqui que a região de Chechênia da Gestão você tem muitas pessoas do Daesh de origem dessas regiões e com uma muito bem lembrada e com uma interpretação do Corão que segue o arrabismo que é muito forte na Arábia Saudita né então essa ligação com a Península Arábica se dá muito por conta dessa origem então é possível que dentro desse conflito e dentro dessa lógica de olha o governo dos Estados Unidos vai querer pegar os caras do Daesh que estão no Paquistão ah como eles vão então pegar os caras do Daesh que estão no Afeganistão desculpem né como eles vão pegar os caras que estão no Afeganistão eles vão precisar cooperar com o Talibã olha que coisa maluca né lembrando que a Al-Qaeda é um terceiro grupo tá gente a Al-Qaeda tem uma aliança com o Talibã motivada especialmente pela cooperação econômica e pelo financiamento do Talibã e a Al-Qaeda e o Daesh embora eles tenham tido né cooperações pontuais você também tem as brigas pontuais entre eles especialmente na Síria com o Talib al-shami e tudo mais e na África também com os seus grupos afiliados isso e a Al-Qaeda e o Daesh tem de certo modo o Daesh tem uma origem ligada a Al-Qaeda no Iraque pós invasão dos Estados Unidos porém se torna uma coisa própria é porque a Al-Qaeda também é de origem saudita isso e a Al-Qaeda vem dos anos 90 a origem da Al-Qaeda é a primeira guerra do Golfo só relembrando para os nossos ouvintes o que motiva o Bin Laden e outros seguidores deles a quererem atacar os Estados Unidos é o fato de que com a primeira guerra do Golfo a gente vai ter uma grande presença militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita na Península Arábica consequentemente nas terras das cidades sagradas o que vai ser visto para eles como uma blasfêmia tanto que o Bin Laden nos pronunciamentos dele nas fitas ele chamava as tropas dos Estados Unidos do Oriente Médio de cruzados para fazer essa alusão de que eles estão em terras islâmicas eles não deveriam estar então a origem da Al-Qaeda está nos anos 90 pós primeira guerra do Golfo com a presença militar dos Estados Unidos na Península Arábica o Daesh vai estar ligado ao esfacelamento do Iraque pós invasão 2003 então e não que essa figura dos cruzados também não tenha sido aproveitada de certa forma em parte do Ocidente ah sim aí é os deus voltinho do Twitter então assim nós temos esses vários grupos diferentes e dentre essas relações pontuais e de interesses momentâneos é possível que exista uma cooperação entre Estados Unidos e Talibã para juntos combaterem o Daesh o que assim é surreal é aquele meme da Terra Plana capota então com a ideia de combater e pegarem as pessoas que tenham sido responsáveis por esse atentado que deixou pelo menos 13 militares dos Estados Unidos mortos sem falar em dezenas de civis afegãos que para o governo de Joe Biden não vai ter o mesmo impacto para a gente ser legal e aí nessa ideia de cooperação entre Estados Unidos e Talibã uma parada surreal que aconteceu essa semana bizarra e que pouquíssimas pessoas comentaram na imprensa brasileira foi que olha só o governo dos Estados Unidos via seus comandantes em Cabu passou para o Talibã uma lista de nomes de pessoas que deveriam ser autorizadas a entrar no aeroporto falando assim parece algo razoável mas o que isso significa é que os Estados Unidos passou para o Talibã a lista de seus cidadãos portadores de green card e aliados afegãos dos Estados Unidos que estejam no Afeganistão e não apenas uma lista assim com nome lá Matias Pinto não nome digitais assim a informação das pessoas e o que que isso significa significa que essa pessoa para na cabeça dessas autoridades dos Estados Unidos a pessoa está indo para o aeroporto de Cabu ela passa num checkpoint do Talibã ela vai falar meu nome é Zé Zé das couves está aí o cara do Talibã vai olhar na lista e falar Zé das couves ok pode passar ao mesmo tempo isso significa que a hora que os Estados Unidos forem embora as pessoas que não conseguiram embarcar e que estavam nessa lista o Talibã vai chegar e falar então quer dizer que você colaborou com os Estados Unidos a gente está aqui na sua lista quer dizer que as famílias dessas pessoas vão poder ser acossadas também então assim é surreal que o governo dos Estados Unidos fornecer uma lista que depois vai se tornar basicamente uma lista de pessoas e de famílias que podem ser perseguidas aí o Joe Biden na entrevista coletiva e assim nesse caso vamos até elogiar porque semana passada o Joe Biden só falou abobrinha e se comportou que nem um bundão nessa semana pelo menos ele deu uma entrevista coletiva e respondeu as perguntas ele deu umas respostas meio toscas mas ele respondeu perguntas ele não pegou e outra coisa que a gente esqueceu de criticar o Biden também é de que ele tirou férias nos últimos dias também quando a merda já estava feita ele achou que era de bom tom tirar uns dias de descanso pois é a gente continua com o comentário que você fez sobre os glúteos do Joe Biden no último programa inclusive que gerou uma resposta do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva querendo mostrar que está fazendo leg press então está aí estamos falando de atributos físicos de idosos esse é o ponto em que chegamos em 2021 todo o respeito aos nossos ouvintes idosos então voltando aqui o Joe Biden ao ser perguntado disso na coletiva ele disse que teve ocasiões que as nossas forças forneceram listas de passageiros de ônibus e tal mas eu não sei nada sobre uma lista geral eu não posso dizer com nenhuma certeza se teve uma verdadeira lista de nomes mas pode ter tido mas eu não sei das circunstâncias enfim ficou ali se esvaindo e parece que o o pessoal do centro comédio dos Estados Unidos que teria feito a burrada e estaria tendo uma cobrança interna do Pentágono ou vice-versa o pessoal do comando central não queria fornecer e foram obrigados pelo Pentágono tem as duas hipóteses sendo veiculadas na imprensa dos Estados Unidos então assim é surreal cara é surreal que os Estados Unidos as autoridades dos Estados Unidos tenham sido quase ingênuas né mas é de falar ó seguinte esse pessoal tá vindo aí sabe parece uma pessoa que mora num prédio e antes da pandemia ela ia dar uma festa ela chega na portaria e fala ó se esse e esse chegar aí pode liberar a entrada já sobe lá não precisa nem avisar só que assim a diferença é que agora o porteiro é um talibã e a família das pessoas que foram à festa podem ser perseguidas por isso então assim é surreal e essa possibilidade ainda de cooperação maior contra o Daesh torna tudo isso mais surreal ainda porque o talibã foi de um dos grandes inimigos do imaginário né do público dos Estados Unidos pra 20 anos depois se tornar um aliado que tem que faz checkpoint no aeroporto com nomes e lembrando que a justificativa da invasão ao Afeganistão em 2002 partia da premissa da guerra ao terror né pois é então assim é surreal saindo do atentado dessa lista bizarra outras notícias aqui a gente vai passando aqui mas um pouco mais factuais um dos líderes do talibã né o Mullah Abdul Baradar que estava no Catar ele chegou ao Afeganistão agora no sábado dia 21 ele que vai liderar as negociações pra formação do novo governo né o governo grego instalou um muro uma cerca com 40 quilômetros de extensão na sua fronteira com a Turquia com arame farpado e tudo mais para impedir a chegada de refugiados vindos do Afeganistão segundo o ministro de proteção da proteção cidadão o Mikhalis Crissokoides ele disse que não podemos esperar passivamente pelo possível impacto isso lembra né o que a gente mencionou que muita gente vai da Afeganistão até a Europa a pé tá tamanho desespero e tudo mais e isso também acaba sendo uma resposta grega aquelas constantes ameaças do Erdogan de que ele vai abrir as comportas né de refugiados sírios para entrarem na Europa né importante também colocar isso em questão a Turquia que se ofereceu para controlar gerenciar o aeroporto de Cabo né os Estados Unidos como parte da retirada pela terceira vez na sua história mobilizou a Civil Reserve Air Fleet né a frota reserva civil que é basicamente o governo dos Estados Unidos por lei tem o direito de exigir que empresas aéreas usem seus aviões para transportar pessoas de acordo de acordo com os desígnios do governo ela foi criada depois da ponte aérea de Berlim na década de 1950 e foi ativada agora pela terceira vez tá e aí o que acontece as empresas aéreas tipo American Airlines sabe Delta Airlines tem que ser de voos para transportar seja tropas refugiados enfim quem for além dos mortos no atentado o número de pessoas mortas no aeroporto subiu a 20 tá com pessoas sufocadas pessoas pisoteadas e pelo menos uma pessoa que morreu ferida a bala tá então ainda temos essas outras 20 pessoas mortas o governo neerlandês aumentou sua presença militar no aeroporto para terminar a evacuação das pessoas um caso que muita gente nos marcou pedindo o veredito da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos porque uma mulher afegã deu a luz a uma menina numa base aérea dos Estados Unidos em Hamstein na Alemanha tá num voo militar dos Estados Unidos então assim qual a nacionalidade da menina porque ela nasceu na Alemanha mas a bordo do avião dos Estados Unidos a mãe é afegã então ela vai ter aí todos os passaportes do mundo brincadeira não sei no início da semana o irmão do presidente fujão covarde Asraf Ghani disse que aceita a autoridade do Talibã no país porém não vai participar do governo ou seja ser bunda mole é de família também foi divulgado que na segunda-feira dia 23 o diretor da CIA William Burns realizou uma reunião em Cabu com o Mullah Abdul Baradar o vice-líder que o articulador que a gente acabou de mencionar se encontrou com o diretor da CIA na segunda-feira dia 23 segundo a informação da Reuters a pauta da discussão foi uma prorrogação do prazo de retirada dos militares das pessoas de interesse dos Estados Unidos porém com o atentado a bomba que ocorreu na quinta-feira não sei como vai ficar essa questão o G7 inclusive pediu em reunião para que os Estados Unidos trabalhassem para a prorrogação do prazo também tivemos a notícia de que um afegão que chegou em Birmingham parte de um voo do Reino Unido ele estava numa lista de no fly por envolvimento com terrorismo e ele a sua identidade foi sinalizada no processo de checagem e assim que ele chegou em Birmingham ele foi preso não sei se ele vai se deportar de volta para o Afeganistão se ele vai ficar preso no Reino Unido e não foi revelada a identidade da pessoa dois congressistas dos Estados Unidos o Peter Mayer republicano de Michigan e também o Seth Moulton democrata de Massachusetts ambos viajaram a Cabu para supervisionar a evacuação e por conta disso a Nancy Pelosi a chefe da líder da Câmara de Deputados dos Estados Unidos emitiu um alerta pedindo para que nenhum congressista viaje ao Afeganistão por conta própria para mim eles foram lá para aparecer para falar estamos aqui estamos cuidando para aparecer para o seu eleitorado enfim o Xi Jinping se encontrou com o Vladimir Putin na quarta-feira dia 25 e conversaram inclusive sobre a necessidade de conter ameaças terroristas vindas do Afeganistão e a necessidade que o Talibã exerça o poder com moderação e forme um governo inclusivo tá e aí eu vou ser babaca porque o comunicado da conversa fala o que? que uma das prioridades é prevenir a propagação da instabilidade para as regiões vizinhas então novamente é o que eu falei sobre a China a China estará interessada em estabilidade no Afeganistão o que a China não quer é que o problema do Afeganistão extrapole as suas fronteiras Talibã da porta para dentro dane-se mais ou menos o mesmo raciocínio que é em Mianmar o que a junta militar fizer da porta para dentro dane-se uma matéria do New York Times muito interessante a leitura fica a recomendação sobre o fato de que seis jornalistas do New York Times conseguiram sair do Afeganistão com cooperação do México e o Ministro de Relações Exteriores Mexicano falou uma coisa que o Matias sempre frisa aqui no programa que é uma tradição nacional do México de ajudar as pessoas que precisam de vícios humanitários de asilos políticos e essas pessoas elas não eram cidadãos dos Estados Unidos eram afegãos e suas famílias que colaboraram com o jornal no Afeganistão não sei se sei lá trabalhava na redação se eram fontes intérpretes motoristas imagino que todo esse tipo de pessoal então com a colaboração do governo mexicano essas famílias puderam sair de lá serem trazidas para o continente americano inclusive tem o convênio com o SEID de vários países latino-americanos também ajudarem nesse contexto isso e como eu disse é uma coisa que você também sempre destaca aqui essa questão do México cooperar com questões humanitárias a Zarifa Gafari que foi uma das primeiras mulheres afegãs a ocupar um cargo de governo ela era prefeita de Maidan Char ela estava desaparecida muitas pessoas preocupadas com o paradeiro dela e ela reapareceu ela tem 29 anos de idade apenas e ela reapareceu agora na Alemanha ela disse que conseguiu fugir inclusive chegando no aeroporto contrabandeada dentro não é nem do porta-malas do carro sabe aqueles carros que o banco de trás ele rebate e aí você consegue colocar coisas dentro do banco segundo ela ela foi chegou no aeroporto contrabandeada dentro do banco de trás do carro e de lá conseguiu ir para a Alemanha e notícia de ontem para quem esperava aí moderação o Talibã anunciou que vai proibir música em público pois isso não é islâmico lembrando que o Talibã no primeiro mirado também proibia música em público proibia bater palmas proibia qualquer tipo de festejo em público e é uma coisa completamente surreal até porque você tem várias danças e músicas típicas do Afeganistão e dos Pashtuns que são ali um patrimônio cultural da região então para quem esperava aí não o Talibã vai ser diferente só estou esperando infelizmente a destruição iconoclasta de patrimônio arqueológico de novo bem passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida te filtraba do estresse hoje o teu plan mais ambicioso é sacarme uma moneda para um tinto de botella aunque não me reconheças fui peão de teu ajedrez você que sempre dijiste não há volta atrás já foi para sempre sempre pode mudar se pode voltar se pode provar gambito da dama oi pessoal espero que estejam todos bem hoje eu vou falar sobre um assunto que já tratei algumas vezes aqui conectando duas notícias que circularam essa semana e que trazem um tom relativamente otimista e por que eu fiz esse preâmbulo porque é muito difícil economistas serem otimistas não sei se porque a gente fica treinando de alguma forma visões sistêmicas e ignoramos essa organicidade essa espontaneidade que relações institucionais pessoais tem então a gente meio que bota uma linha reta para o resultado final e muitas vezes essas nossas previsões acabam sendo pouco otimistas mas como é necessário ter esperança até como ato de coragem acho importante trazer essa visão em que pese os momentos estranhos que estamos vivendo interna e externamente bom dito isso eu quero repercutir dois assuntos um sobre a mudança na busca e no perfil do trabalhador norte-americano e uma coluna que saiu do Diamond de Germes Armas e Aço sobre a leitura dele da experiência Covid então começando pelo primeiro assunto eu já falei de algumas vezes sobre mudança no mercado de trabalho após a pandemia o impacto que isso pode ter nas relações empresariais nas relações de consumo e é claro que assim a gente ainda está vivendo tudo isso a gente tirar qualquer conclusão eu sou do time que acha completamente precipitado que a gente ainda vai precisar de um tempo para entender as mudanças as mudanças geracionais os impactos que isso vai ter nas escolhas políticas nas escolhas econômicas enfim e dito isso um dos efeitos interessantes e a gente sempre pode olhar para o que está acontecendo em outros países como uma espécie de T mais um do nosso país com várias considerações com várias ressalvas mas enfim de alguma forma é um preditor uma das mudanças que tem acontecido nos Estados Unidos para um perfil de trabalhadores é a ideia de uma certa independência e autonomia são palavras muito fortes mas de alguma forma uma reflexão sobre o tipo de trabalho é claro pessoal que eu sei que é uma realidade diferente é claro que eu sei que a gente aqui no Brasil está vivendo inflação desemprego e uma série de dramas e por favor não é para vocês entenderem como se eu estivesse romantizando o que a pandemia fez e esperar que no Brasil isso tudo melhore só estou fazendo uma leitura e o que e aí fecha esse parênteses pensando aqui nos Estados Unidos o que tem circulado reiteradamente é a ideia por um lado de pessoas pedindo demissão o que para a gente é estranhíssimo pensar e por outras negociando o tipo de trabalho então é uma realidade que eu sempre falo aqui se você tinha pré-pandemia um intenso desafio de conciliar a vida familiar com a vida laboral quando você é obrigado a trabalhar de casa e ver que funciona você fala para a sua empresa olha eu quero continuar de casa e aí o curioso é que assim talvez na nossa cabeça de crise porque no Brasil a gente já está em crise há bastante tempo a gente pode pensar bom então ele vai ser sei lá ou vai ser demitido ou vai ser coagido a voltar ou vão propor uma redução de salário mas o que está sendo observado lá é um pouco diferente assim eu te dou um bônus para eventualmente você vir trabalhar se o trabalho for presencial e além disso assim esses equacionamentos vão tentando mitigar a ausência inclusive de políticas públicas a gente sabe que os Estados Unidos não é um país conhecido pela oferta de políticas do cuidado familiar como por exemplo creches e que sempre foi um problemão esse equacionamento e aí quando você vê que você pode trabalhar em casa isso de alguma forma é resolvido ou pelo menos em parte é resolvido e aí é interessante a gente pensar sobre esses ciclos como que é estranho a gente fazer essa análise para os Estados Unidos já que a gente está vivendo num regime aqui num sistema que na verdade a gente está numa preocupação meio que oposta sabe um desemprego tão forte uma precarização tão grande que aqui as pessoas estão deixando de ser Uber porque está caro ser Uber sendo que Uber já é pra gente um reflexo de desemprego e assim o que a gente pode de alguma forma pensar é em que medida o crescimento econômico pode auxiliar nesse reequilíbrio e ao auxiliar momentaneamente por conta dessa definição pode ensejar algumas políticas permanentes como eu disse pra vocês é um otimismo não é nada que e não é nem característico da minha pessoa é só uma forma um pouco diferente de pensar e tentar analisar e tentar projetar num contexto de melhora do cenário brasileiro como que o mercado de trabalho ele é duramente atacado por crises a gente sabe o efeito disso ao mesmo tempo a retomada dele é mais letárgica mas de alguma forma ele responde a anseios que não são só da esfera produtiva ele responde a anseios que são também da esfera pessoal e se a gente observa um exemplo em que isso já está se tornando latente em que isso pode configurar novas relações de trabalho talvez num determinado momento de uma recuperação do Brasil a gente possa observar isso também né isso pode ser refletido de várias formas positivas para cá e falando em formas positivas e falando de reversão de uma crise dos seus impactos e dos seus efeitos negativos e positivos sempre fazendo observação que se fosse para escolher eu não queria viver isso né a gente vive uma tragédia a coluna do Diamond ele fala exatamente sobre como a gente tem problemas muito graves muito 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 graves problemas que matam mais que o coronavírus que são mais distribuídos né que tem uma tragédia que alcança mais pessoas como mudanças climáticas desigualdade deterioração do meio ambiente modelo de produção muito muito destruidor né das nossas da nossa existência ao fim e ao cabo e como que na verdade é a pandemia de alguma forma serve como laboratório para soluções globais e como ele é a inspiração do Harari né isso conecta com o que o Harari vai falar lá no lição 21 lições do século 21 que vai justamente dizer sobre como como a gente precisa na esteira de problemas globais encontrar soluções globais na esteira de problemas globais fronteiras elas são risíveis né para enfim para ser até meio debochada aqui né porque você não controla esses problemas subindo fronteiras então assim eu acho que de alguma forma é claro a gente não pode romantizar a gente não pode achar que isso é condição suficiente para que as coisas melhorem muito pelo contrário a gente tem muito mais motivos para se preocupar do que para relaxar mas ao mesmo tempo existe também uma capacidade interna né dentro da gente de analisar criticar e meio que buscar sobreviver então talvez essas notícias configurem aqui uma 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 pseudo esperança né eu não vou dizer que é uma esperança uma pseudo esperança da gente buscar efetivamente soluções para os nossos reais problemas né para os nossos reais problemas de um modo mais coletivo bom pessoal falando em problemas né de um modo mais coletivo e leitura e análise eu queria indicar aqui um livro que é interessantíssimo assim não é um livro fácil de ler no sentido de que você vai ser meio que tocado pessoalmente pelas coisas que você lê sabe assim pelo menos para mim foi uma experiência curiosa digamos assim mas eu queria muito recomendar esse livro que é o livro os seis meses em que fui homem é muito bom assim é é um livro realmente que que mesmo eu me interessando sobre o assunto né sobre o assunto de desigualdades salariais desigualdades de oportunidades economia familiar enfim ainda assim me trouxe dados interessantíssimos sobre a diferença de gênero então deixo aqui essa essa dica porque realmente foi um livro que me me deixou um pouco enfim sei lá não sei me alerta mas me sensibilizou digamos assim então um ótimo final de semana para vocês se preservem se cuidem e a gente se vê na semana que vem beijo passemos agora para o segundo e último bloco do giro de notícias giro de notícias notícia da última quarta-feira dia 25 de agosto argélia acusa marrocos de ações hostis e corta relações diplomáticas pois é a briga entre marrocos e argélia a gente chegou até a falar um pouquinho tempo atrás os nossos ouvintes talvez se lembrem quando teve aquela crise de pessoas tentando entrar em Ceuta por conta de um líder do Saaro Ocidental que estava na Espanha para fazer tratamento médico depois voltou para a Argélia a Argélia é o principal apoiador do movimento de libertação Saraui no Saaro Ocidental que o Marrocos considera território seu então sempre teve essa cisão específica porém dessa vez o governo argelino especificamente afirma que o Marrocos cometeu espionagem e estaria apoiando também grupos separatistas dentro da Argélia especialmente a região de Cabília onde você tem uma população berbere que alguns grupos menores lutam por uma separação da Argélia já que eles seriam berberes Argélia é um país de identidade árabe então alguns movimentos desejam a independência com isso o governo argelino suspendeu as relações diplomáticas rompeu essas relações diplomáticas não é a primeira vez que isso ocorre inclusive porém no atual contexto acaba sendo talvez um pouco preocupante já que vamos lembrar a frente polissário que defende a independência do Sahara Ocidental anunciou no ano passado que retomaria a luta armada então isso pode acabar gerando uma escalada nas eventuais hostilidades então é algo aí para a gente ficar de olho que pode gerar uma repercussão um pouco mais grave duas notícias de ontem quinta-feira dia 26 de agosto comissão de direitos da Etiópia afirma que mais de 150 pessoas foram mortas em ataque em Orômia pois é a comissão etíope de direitos humanos disse que mais de 150 pessoas e diversos outros crimes de origem étnica foram cometidas na região de Orômia essa comissão ela é independente embora ela seja ligada ao estado etíope ela é independente e responsabiliza o grupo rebelde exército de libertação de Oromo por esses ataques e por esses crimes nessa lógica é importante lembrar que o exército de libertação de Oromo é o grupo que duas semanas atrás anunciou apoio à frente de libertação popular do Tigrai ao norte do país hoje a guerra da região Tigrai ou Tigre como às vezes é transliterado ela também envolve diversos grupos separatistas ou étnicos de outras regiões da Etiópia então hoje a gente explicou isso brevemente mas o conflito da Etiópia escalou para ser um conflito entre o governo federal e os governos vamos dizer assim estaduais contra a província de Tigrai e os grupos estaduais anti-governo então tem a frente Oromo a frente Afar a frente Sidama e por aí vai que são os outros grupos étnicos outras regiões da Etiópia e ainda em relação ao confronto o governo dos Estados Unidos impôs sanções ao chefe do Estado Maior do Exército da Eritreia por massacres que teriam sido cometidos por tropas sob comando eritreu dentro da região Tigrai no caso o general Filipos Voldeiohanes então assim um nome bastante grego ele agora estará sob sanções do tesouro dos Estados Unidos parlamentares armênios se agridem pela terceira vez em dois dias e como diria o nosso especialista no Cáucaso Heitor Loureiro se eles mostrassem toda essa agressividade na fronteira não tinha nenhuma tropa azere na Armênia não sei porque eles me parecem estar muito no vigor físico da linha de frente mas as brigas estão ocorrendo porque lembrando tivemos recentemente eleições na Armênia temos aí o processo de um novo governo e temos a ressaca da guerra da derrota na guerra vamos deixar isso bem claro então embora o partido do Nicol Paxinian tenha maioria você ainda vai ter uma oposição bastante barulhenta por conta dele ser responsabilizado pela derrota militar e no caso uma das brigas inclusive começou quando o líder da oposição começou a chamar o Nicol Paxinian de mentiroso e de fracote vamos colocar assim e aí um líder do partido do Nicol Paxinian quis tirar o cara da bancada e aí começou a briga e é sempre curioso ver pessoas saindo na mão de terno porque não é exatamente um figurino apropriado para uma trocação franca então fica tudo muito atabalhoado mas é é um clássico da cobertura internacional todo ano o pessoal tendo essas desinteligências em parlamentos pelo mundão também na Europa e ligado até a questão de migrações e tal a Polônia anunciou que vai construir uma cerca na sua fronteira com Bela Rus e acusa o presidente barra ditador Lukashenko barra dono do país de deliberadamente mandar pessoas para a Polônia especialmente pessoas que estavam refugiadas ou eram imigrantes dentro de Bela Rus então segundo o governo polonês cerca de duas mil pessoas estão tentando cruzar a fronteira toda semana e por conta disso cogitam essa cerca de que seria dois metros e meio de altura por 150 quilômetros de extensão a Grécia está fazendo algo parecido também por conta dos possíveis refugiados afegãos sim sim mas o curioso é que se a Polônia fizer isso de certo modo eu usaria esse argumento é um reconhecimento da fronteira porque lembrando que os nacionalistas poloneses reivindicam um pedacinho de Bela Rus que é o pedaço que a União Soviética ocupou da Polônia em 1939 alegando que era um pedaço do Império Russo então assim lembrando todas as brigas fronteiristas envolvendo a Polônia remontam ao Império Russo e ao Império Alemão antes da Segunda Guerra Mundial então a Polônia construiu um muro na fronteira e meio que falou essa é a fronteira e ainda no leste europeu foi encontrada uma vala comum perto da cidade ucraniana de Odessa que teria os restos mortais de 5 mil a 8 mil pessoas e essas valas comuns seriam da década de 1930 e teriam os restos mortais de pessoas ligadas aos expurgos estalinistas dentro da Ucrânia naquele período então ainda não foram identificados a descoberta foi recente então veremos quais serão as próximas informações sobre isso abaixo o volume que lá vem breaking news primeiro ministro de Israel se encontra pela primeira vez com Joe Biden pois é esse encontro era para ter ocorrido no meio da semana foi adiado para sexta-feira e o principal foi que pelo menos na parte pública da visita é que o Joe Biden ele falou que quer a paz e a prosperidade para israelenses e palestinos porque eu estou frisando isso porque são aquelas nuances da linguagem diplomática ele não falou que quer a paz e prosperidade para Israel e palestina ou seja como estados ele falou para israelenses e palestinos como pessoas indivíduos então é diferente de você falar de dois estados e também falaram obviamente das conversas sobre o acordo nuclear com o Irã o Naftali Bennett manteve a postura do Benjamin Netanyahu de criticar o acordo e insistir que os Estados Unidos não deveriam fazer um acordo com o Irã e o Joe Biden disse que se a diplomacia não funcionar em relação ao programa nuclear iraniano outras medidas podem ser realizadas não sei exatamente o que ele quis dizer se foi só ali um discurso para agradar o ouvinte do visitante então mas fica o registro dessa visita e também em relação a Israel o governo israelense liberou que judeus ortodoxos possam realizar suas orações no monte do templo ou seja vai dar por uma questão de segurança já que normalmente pela maior parte do tempo os judeus ortodoxos podem realizar suas orações no chamado muro das lamentações que é a parte de baixo do monte do templo a parte de cima que é onde você tem a mesquita você deixa restrito aos muçulmanos tem inclusive a passarela perto do muro das lamentações para evitar que os públicos tenham que se aglomerar já que o vocabulário é esse então provavelmente teremos problemas de segurança muito em breve bem passemos agora para a premiação que não altera a cotação do novo cheque o israelense mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim os peões bem Felipe o peão isolado dessa semana vai para quem deu muito mole né pois é o peão isolado vai para para os serviços de inteligência dos Estados Unidos que ou não previram ou não fizeram o suficiente sei lá para impedir um atentado desses um monte de gente aglomerada no mesmo local estava né assim era estava dando sopa ali e os caras não fizeram nada não conseguiram fazer nada então leva o peão isolado e o peão promovido vai para a revolução dos bichos que está acontecendo na Argentina né o peão promovido vai para as capivaras porque está no estatuto do xadrez herbal que todo programa que mencionar capivaras elas tem que levar ao peão isolado porque são animais muito simpáticos elas tem uma cara de sabedoria e elas estão apenas vivendo a sua vida no terreno onde sempre viveram tá foram os argentinos que chegaram lá de barco depois então seja amigo das capivaras e é isso um abraço inclusive pessoal da social media da prefeitura de Curitiba que teve uma época que só usava capivara para tudo foi um dos poucos momentos em que Curitiba foi simpática na internet porque normalmente Curitiba na internet é o que? é a pessoa dizendo ah não frio mesmo é aqui em Curitiba ou então é um tiozão de óculos escuros dentro de um carro falando que acabou a mamada bem passemos agora para as dicas culturais him to protect his white skin to keep up his hate so he never thinks straight about the shape that he's in so it ain't him to blame he's only a pawn in the game jesse dj man jesse jesse the almighty dj man the time has come sétimo selo the time has come the time has come the time has come Felipe qual que é a boa para os nossos ouvintes curtirem aí com a chegada da frente fria bem meu caro Matias eu vou dar duas dicas ainda estou mantendo o espírito das duas dicas do programa quinzenal uma delas por conta da reedição do Jerônimo sugeriu o livro enterre meu coração na curva do rio que é um livro que aborda vários povos indígenas especialmente do oeste dos Estados Unidos com a expansão dos Estados Unidos tem disponível em português inclusive e a outra sugestão eu ouso até eu acho até que a gente até comentou desse documentário antes que nós assistimos por sugestão do nosso querido Charles Augusto que é o documentário Murderball que é um documentário sobre o rugby de cadeira de rodas o rugby paralímpico é um documentário bastante chocante chocante não assim impactante acho que é a melhor palavra muito bom foi indicado ao Oscar inclusive na época então a minha sugestão de leitura é enterre meu coração na curva do rio e para assistir um documentário Murderball bem eu vou copiar você também vou dar uma dica literária e outra filmográfica a começar pelo livro aproveitando aí mais uma grande mobilização dos povos originários em Brasília contra o marco temporal o livro A Esquiva do Xandaro que foi escrito pelo Lucas 15 dos Santos que eu acompanho a trajetória a pesquisa dele junto aos povos Guarani em Biá aqui em São Paulo desde a década passada ainda não li o livro mas sei da seriedade dele e do respeito que ele tem pelas aldeias ali de parelheiros principalmente então fica a recomendação o livro foi lançado no mês retrasado mas fica aí a dica pela editora Elefante e parte do lucro do livro vai ser destinado à comissão Guarani Irupá e agora a recomendação para assistir é a série Ocupas que está disponível agora no catálogo da locadora vermelha que foi uma série que atingiu o status cult na Argentina e que acabou mudando um pouco alguns conceitos da própria teletramaturgia no país vizinho porque mostra uma Buenos Aires que não era tão retratada enfim principalmente ali no Conurbano a série se passa entre a capital e a cidade de Dock Sud que fica no partido de Avejaneira do outro lado do Riachuelo enfim é uma série meio que parece que o Julio Cortázar encontrou com Guy Ritchie então é um universo bastante amplo de tipos sociais argentinos inclusive tem um personagem que é Rolinga e que daí tem essa conexão com a música de encerramento dessa edição que Rolinga na Argentina são os fãs de Rolling Stones que acho que fora do Reino Unido o país que mais consumiu Rolling Stones no mundo foi a Argentina inclusive todas as turnês que o Conjunto Britânico fazia em Buenos Aires ou em La Plata enfim era lotado assim porque tem uma relação muito grande da banda com os nossos hermanos bem Felipe passamos agora para os recados considerações finais novamente mandar um como sempre mandar um abraço todo mundo que nos ouve nos prestigia aqui no nosso lembrar também novamente do repertório que tivemos essa semana teremos semana que vem também mandar um abraço aqui para o Raul Santiago Rosa para o Fernando Luiz Humberto Bahia para a Ingrid Pontes que perguntou por que o Fronteiras Invisíveis não está no Amazon Music eu não sei dizer ela perguntou se estamos bem inclusive ela disse que espera que sim que deseja tudo melhor para a gente então agradecemos a Ingrid que disse que o doce de leite de Minas Gerais é o melhor o Marcos Prado foi uma das poucas uma das várias pessoas que corrigiram a minha observação de física já que não é apenas 10 metros por segundo 10 metros por segundo ao quadrado então eu tinha esquecido disso porque eu esqueci um abraço isso a velocidade de queda caiu 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 um abraço para o Isaac Miguel para o Michael Franklin para Lúcia Rodrigues para o Gabriel Vale Tozelo que ele tem 20 anos de idade e diz que por influência nossa do Civilization ele passou em licenciatura e de história na Universidade Metropolitana de Santos então mandar um parabéns para o Gabriel e dizer que a gente não tem culpa de nada um abraço para o André Félix o Venderson Silva para o Guilherme que quer recomendar o restaurante Coibaba que fica no bairro da Liberdade aqui em São Paulo que pode ser pedido lá pelos aplicativos e tal e é um restaurante de uma família afegã refugiados afegãos aqui em São Paulo e de comida afegã indiana segundo ele um abraço para o Thiago Dantas para o Elcio Torres para a Laura Pimentel Joaquim Pereira Luiz Eduardo Reis o Bernardo de Berlim que disse que lá já está em clima de eleição total um abraço para o Macabeus e para o Rodney Orellana ele que nos ouve desde El Alto na Bolívia eu também queria mandar um abraço para todos os pessoais que realizam os eventos de RI das faculdades e também o ENER enquanto Nacional de Relações Exteriores porque no último ano e meio todos esses eventos acabaram sendo bastante afetados pela pandemia nós fomos afetados pela pandemia todo mundo foi afetado pela pandemia então vários e-mails eu deixei de responder esqueci de responder estou respondendo agora então assim peço desculpas pelos atrasos mandar um abraço a todo mundo que se dispõe a organizar esse tipo de evento e mandem aí os e-mails mandem eventuais convites que eu e o Matias a gente sempre vai responder e sempre que enfim acho que agora as coisas começam a se assentar um pouquinho melhor então novamente só pedir desculpas por atraso em respostas anteriores quando a agenda permite a gente aceita na maior a gente gosta bastante também de ter esse contato então não se acanhem o que pode acontecer é a gente demorar para responder mas a gente responde bem já no site da Central 3 o Diogo Maia de Carvalho deu uma sugestão para quando o Atila voltar ao nosso convívio ele que nos manda um abraço lá de BH e agradece pelo nosso trabalho o Francisco Pérez Reig deu algumas sugestões de convidados para o repertório pensando em maconha e agroecologia o Alexandre Casari voltou ao nosso primeiro episódio para ver quantos países a gente tinha citado e ele contabilizou 40 países seja pelo nome ou pelo gentílico então isso representaria cerca de 20% de todos os países reconhecidos e a Lúcia Rodrigues disse que não conseguiu achar o Fronteiras Invisíveis do Futebol do Afeganistão no YouTube isso é verdade nem todos os episódios do Fronteiras estão disponíveis ali na plataforma de vídeos mas você pode ouvi-los pelo site da Central 3 só para explicar os Fronteiras a gente parou de botar no YouTube tem muito tempo porque estava dando muito problema de direito autoral por causa das trilhas então aí desencana bem e a música de encerramento vai ser uma homenagem ao Charlie Watts baterista do Rolling Stones que nos deixou no começo da semana mas em off eu e Felipe a gente estava se perguntando mas ele não tem nenhuma composição não é não é acreditado nenhuma composição porque o baterista é sempre discriminado né Felipe porque por mais que ele deixa a sua marca ele acaba não recebendo o crédito por isso enfim e o Charlie Watts era uma avisara né no meio do rock and roll né um cara que se juntou ali com um bando de maluco né para formar uma das bandas mais influentes desse gênero musical mas ele era um cara que tinha formação no jazz né era abstemio foi casado com a mesma mulher durante décadas enfim era uma figura bastante peculiar né por isso a gente acabou pensando em homenagear a verve jazzística dele né isso a gente acabou né para ser diferentão aí por todos esses motivos que o Matias elencou mas também porque assim ah o Charlie Watts morreu vamos homenagear como ah vamos tocar uma música dos Rolling Stones então a gente escolheu aqui uma música do um dos primeiros discos de jazz dele do Charlie Watts Quintet né o quinteto do Charlie Watts que é de 1992 na qual a música é Bluebird né que aí muita gente conhece do jazz e tal então acabou sendo nosso tema do chará dele né o Charlie Parker eu fiquei pensando se era algum trocadilho mas não era literal meu cérebro me trollou mas então aí a gente escolheu essa música do quinteto Charlie Watts e até a partir do obituário que o Leandro Stein escreveu na Tivela o Charlie Watts era um torcedor do Tottenham né foi criado ali no norte de Londres então faz sentido também o Bluebird né já que o o escudo né do do Tottenham é um galo azul né então fica a homenagem ao Charlie Watts que faleceu aos 80 anos inglês de que SCH giving